Bem pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui nessa videoaula agora como que a gente faz o nosso primeiro programa utilizando a linguagem de consulta estruturada pra acessar banco de dados. O banco de dados que a gente vai utilizar aqui nessa videoaula vai ser o PostGri e a ferramenta é o PGAdmin. Essa aqui, então supondo que já esteja configurado na máquina de vocês, vocês podem baixar do site aí, a versão, e já vem com esse, se for instalar no Linux, instala separado, PostGri e depois o PGAdmin. Então essa aqui é a interface dele. Criei aqui um banco de dados, uma base de dados, eu venho aqui com o botão direito do New Database, vou colocar o nome aqui, por exemplo, tabela. Vou dar um OK. Ele vai criar um banco de dados chamado tabela e aqui a gente vai criar as nossas tabelas do nosso banco. Pra isso eu posso clicar aqui, criar o script por aqui adicionando, ou então eu posso vir aqui nessa ferramenta aqui, SQL, ele já vem com um SQLzinho padrão aqui, eu vou apagar pra gente poder criar a nossa primeira tabela. Pra isso a gente vai fazer um exemplo bem simples aqui, criar uma tabela chamada pessoa, essa pessoa, essa pessoa vai ter o atributo nome, CPF e endereço. Então, seguindo a sintaxe do nosso SQL aqui, o primeiro exemplo, create table. pessoa, abre parênteses, fecha parênteses aqui embaixo, uma tabulação pra ficar organizada e aqui eu vou colocar, por exemplo, CPF. Nosso CPF vai ser de que tipo? Eu vou dizer que é o do tipo Varchar, tamanho 11. Esses tipos de dados aqui vocês podem encontrar facilmente aí pela documentação do Postgre. aqui, aqui o Varchar é do tipo, tipo texto né, variante e tamanho 11. O nome, também Varchar, colocar um pouco maior, 80 caracteres e o endereço. Varchar, 200 caracteres. Pronto, tá feita aqui a nossa definição. Só que, como o CPF é único para cada pessoa, a gente vai definir o CPF como chave primária. Como é que a gente faz isso aqui no Postgre? Basta colocar depois da definição do tipo, Primary Key. Isso aqui tá identificando que o CPF vai ser a chave primária de todos os registros dessa tabela chamada pessoa. Ou seja, o que vai diferenciar um registro do outro vai ser exatamente esse campo aqui, esse atributo CPF. Então, feito isso aqui, a gente pode executar apertando F5 ou então clicando aqui. E aqui a gente vai ter a saída da nossa criação da nossa tabela. Clicando aqui, a gente vê que ele criou a tabela com a chave, com um índice implícito chamado Pessoa PQI, que é justamente a nossa chave primária para a tabela. Aqui a gente pode fechar. Vamos atualizar o banco. Pode ver aqui que esquema público, tables. Tá vendo aqui? Já tem a primeira tabela chamada pessoa. Pronto, a nossa tabela tá criada certinho. Agora, pra inserir dados nessa tabela. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando insert. Insert, insert, enter, o nome da tabela, né? Pessoa, valores. Aqui a gente vai colocar os valores que a gente quer, seguindo a ordem dos campos. Correto? Então, pra CPF, vou colocar aqui, por exemplo, 12345. Para o nome, vou colocar Bruno, endereço, rua A, casa 45. Número 45. Beleza? Então, aqui a gente já inseriu. A gente vai inserir o nosso primeiro registro. Aperta F5. Então, clica aqui nesse botão. Pronto. Um registro. Uma linha afetada. Criou o nosso registro. Agora, pra gente consultar. Pra gente consultar, a gente dá um select asterisco from pessoa. Ele vai... O que é que esse comando tá dizendo? Ele vai selecionar todos os registros da tabela pessoa. Todos eles. From pessoa. Pronto. Tá aqui o... Pronto. Ele já retornou aqui embaixo todos os elementos. No caso, só tem um. Então, ele retorna aqui exatamente o CPF, o nome e o endereço. Agora, por quê? Agora, se eu quiser inserir mais algum. Insert. Int. Pessoa. Values. Vou colocar aqui. CPF. Nome. João. Endereço. Rua. X. Casa número 13. Eu dou o F5. Inserir mais um elemento. Pronto. Aqui eu dou o meu select. From pessoa. Pronto. Aqui retornou. Mais outro elemento. Se eu tentar inserir alguém com um valor de CPF repetido, por exemplo. Vamos ver o que é que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. Joana. Rua. S. Vamos lá. Aqui, ele deu um erro. Está dizendo que não pode estar tentando violar a constante única. Ou seja, está tentando violar a restrição única da chave primária PQ. Ou seja, você não pode inserir outro elemento que tenha o mesmo valor da chave primária que você definiu. De algum registro que já está contido na tabela. Então, você não pode inserir. Você pode vir aqui também e ver esses elementos clicando aqui em cima da tabela. View data. View tops and rows. Então, aqui. Você pode vir também aqui e alterar por aqui também, já que essa ferramenta te proporciona isso. Você pode aqui atualizar. Mas eu aconselho sempre fazer os seus códigos, seus scripts, testar na mão mesmo. Ao invés de fazer aqui na interfacezinha. Então, espero que vocês tenham já aprendido como criar uma tabela com chave primária, inserir os elementos e fazer uma consulta usando o Postgre. Em breve eu posto mais alguma videoaula explicando mais alguma coisa. Por enquanto é isso. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.